Música Foi na pandemia da Covid-19 que a Vig Material de Construção enxergou a oportunidade de expandir a rede de lojas. Sendo a casa o local mais seguro e aconchegante para ficar, a procura por reformas e construções cresceu significativamente neste período. Essas lojas vieram imaginando cobrir uma lacuna que a gente acreditava que existia. No material de construção. Então a gente oferece acabamento e oferece serviço de atendimento. Então o nosso pessoal é treinado, a gente treina o tempo todo para que ele consiga dar ao cliente informações técnicas, consiga dar a ele o que ele realmente procura e precisa. Então a ideia nossa é ter como diferencial o atendimento mesmo. Nós temos um preço justo dentro do que o mercado pratica, mas com diferencial de atendimento. A gente preza muito. É o atendimento que você espera que alguém dê à sua mãe. Então mãe dói na gente bastante. Se você atender bem a gente fica feliz, né? Então se você der o atendimento, se você gostaria que alguém desse à sua mãe, para mim é esse o atendimento. É o atendimento que eu considero legal. Então eu acho que esse atendimento é o atendimento que funciona. Não foi o melhor momento da gente abrir as lojas, porque o mercado está faltando produto. Nós tivemos que buscar estoque meses antes das lojas abrirem. Então isso custa dinheiro para a gente, né? O estoque parado. Ah, mas você tem mais lojas que poderiam ver esse estoque. Não, dentro do estado só tinha mais uma loja. Então eu tinha que me preparar para três lojas dentro do estado e tinha que manter esse estoque aqui dentro. Isso me custou dinheiro, manter esse estoque pesado. Então não seria o melhor momento. Mas eu acredito que esse mercado vai ficar bom por conta disso mesmo. As pessoas acham que o melhor lugar do mundo agora é a casa. Muitas pessoas achavam que era balada, que era praia e tal. Muitas acham que agora é a casa. Eu mesmo estou há mais seis meses reformando a minha casa. As pessoas estão enxergando muito mais isso. Então, poxa, está muito bom, muito bacana esse mercado. Está muito bacana. Com sede em Linhares, duas filiais na Bahia e outra em São Mateus, a Vig chega na serra trazendo o que há de melhor no mercado. A nova loja está equipada para oferecer conforto aos clientes, estacionamento privativo, ambiente climatizado e atendimento de qualidade. A geração de novos postos de trabalho foi um dos frutos deste investimento. A marca abriu portas para que os cidadãos capixabas tivessem uma outra chance de desenvolvimento profissional. Como é o caso da operadora de caixas, Ednalva da Silva, uma das 70 funcionárias contratadas pela Vig. No momento que eu fiquei desempregada, foi uma decepção grande e preocupação, porque tinha minhas contas para pagar. Então, a gente foi pega de surpresa, né? Porque a gente nunca espera ser demitida na época que estamos hoje, né? Na epidemia. Mas graças a Deus que Deus abençoou e abriu outra porta para mim. Eu descobri a Vig através do meu ex-gerente. A gente trabalhou junto em outra empresa e ele ligou para mim perguntando se eu estava disponível naquele momento. Então, eu agradeci primeiramente a Deus e a ele por essa oportunidade para voltar ao mercado. A Vig é uma empresa de grandes oportunidades e excelente qualidade de produtos e as pessoas que a gente trabalha é uma equipe, né? Somos uma família. Eu estou gostando demais e também é perto da minha casa. Eu estou gostando demais.